O que é o meu canal? A nível musical em formato físico Quanto acessórios, claro que neles tenho pulseiras de entradas Claro que não é pulseiras de bilhetes de concertos individuais Ou seja, não é de entradas para um concerto, digamos, dos Iron Maiden Ou dos Scorpions ou Moonspell, não Para explicar melhor, não sei se pela imagem é perceptível Estão aqui três pulseiras de entrada das últimas três edições do Riverstone que eu fui Ou seja, basicamente a edição de 2022 Onde só consegui assistir ao primeiro concerto dessa edição Que foi dos Demonic Tenho do ano passado, do 2023 Que assisti aos primeiros quatro concertos Que foram eles, vamos, Blind Eye, Evil Seed, Wonder e dos Dark Cove E deste ano também só assisti aos primeiros quatro concertos Que foram Inhuman Architects, Law of Contagion, Void Bomb e dos Torsia Continuando Então aqui na parte dos acessórios, claro Também tenho aqui dois copos do Festival Riverstone No qual a gente agora guardo para algumas coisinhas Que dê para colocar assim dentro dos copos Aqui um outro acessóriozinho ligado ao Metal Pronto, esta cabeirazinha Que é uma porta-chave E também aqui algumas pulseiras Tenho esta aqui Como vocês estão a ver Depois tenho também Estas duas que eu adoro bastante E utilizo com alguma regularidade E ainda tenho uma destas Se pá, não uso muito Por além de já estar bastante velha Também já não tenho as peças todas Mas continuar aqui guardada Eu já tenho isto Como é que é? Desde 2008, 2009 Agora Passando aqui à parte, digamos Da roupa Claro que nem tudo que vocês vão ver Está ligado ao Rock e ao Metal Mas pronto Para ser que for uma essência Está lá na mesma Começando aqui com a t-shirt Avatar, o caminho das águas Esta t-shirt que é bastante espetacular E é uma das que eu uso bastantes vezes Uma t-shirt dos Kiss Esta aqui foi comprada na feira Na feira mensal de Penafiel Mensal não, na feira quinzenal de Penafiel Esta aqui, se não me engano, foi na altura do São Martinho Esta e claro Também esta aqui Dos Iron Maiden Claro que não são oficiais Mas tem esta aqui De Caraveiras Esta aqui a compreia na loja Na Bijuba No Porto Que é aquela loja que fica Para perto Para não lembrar o nome da igreja Mas é uma que Quem sai Da estação de São Bento E vira logo naquela E vai para aquela rua que quer subir E tem uma igreja cheia de azulejos A Bijuba no Porto fica alguns por aí Do outro lado da igreja Ou seja, vocês estão subindo para um lado Atravessam para o outro E sobem a rua desse outro lado Depois também tem esta Também foi comprada Na Bijuba E agora aqui uma outra Que foge um bocadinho Ao Rock e Metal Aqui uma t-shirtzinha Dragon Ball Z Vamos aqui O Son Goku E agora aqui Uma t-shirt Dos Dark Ove Eu comprei esta No Festival Riverstone Ou seja, foi na edição No ano passado E consequentemente Comprei diretamente A vocalista da banda Que estava na banca do merchandising Claro que de início Não sabia Que era a vocalista Agora aqui uma t-shirt Dos Torgia Também comprei No Riverstone E O que eu posso dizer-vos Pá A t-shirt Não foi comprada Diretamente Algum elemento da banda Mas Alguém Ligado à equipa técnica Dos mesmos E Pá Ainda vi Um dos elementos da banda A olhar para mim A ver-me a comprar A t-shirt Da banda dele Pá E posso dizer-vos Minha gente Pá Nostorcia Surpreendeu-me Não só a mim Mas também A todos que lá estavam De forma Positiva Que é uma banda Que veio Pá Da Finlândia Nada conhecida por aqui Pá A malta não conhecia O estilo deles Atuar Etc Nem muito menos A nível Musical Acho eu Mas claro Que quando anunciaram Os tors E aquela Muita gente Incluindo outra Incluindo eu Pá Foi um joio Tudo bom Mas ali No festival Foi Estrondoso Muita gente 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 Que também comprei no Riverstone dos Holocausto Cannibal Esta aqui é da turnê Patamares da Crueldade Gira Sunda Americana 2023 Mas calma, também tem aqui a versão Outra t-shirt dos Holocausto Cannibal Também da turnê Patamares da Crueldade Tour de 2023-2024 Esta aqui já é uma tour, digamos Pronto, também tem aqui as datas No continente sul-americano Mas também, veja aqui Uma turnê por Portugal, Japão, Espanha Ou seja, um pouco por todo o que é lado E claro, no fundo, no fundo está ali Penafiel, Rio de Moinhos Ou seja, Riverstone Penafiel Para ser mais correto Se bem que das t-shirts dos Holocausto Cannibal Esta é a única que me serve A outra é pequena Mas também comprei Para ser espetacular Também espetacular, espetacular Está também a t-shirt oficial do festival do Riverstone Que eu também comprei no festival Comprei a um dos elementos da organização do festival E já agora, pá, pá Também sei que pode ser já um bocadinho tarde demais Mas vai daqui um enorme abraço A organização do festival Foram boas bandas Pena que não consegui estar até o fim E também, claro, pá Agradecimento também especial Pá, ao cabecilha da organização Que recomendou colocar a minha câmera Ou mais para trás Ou mais para a frente E eu acabei por colocar a minha câmera Mais à frente Na zona que tem as cancelas A formarem um V Mas pronto, no próximo ano Pronto, vou estar mais para trás Partas de t-shirts e itens Já está Agora vamos então aqui A parte final Que é ligada à música Ok, agora aqui há a parte musical Que vai ser, pronto Primeiro, até o momento é tudo de CDs Mas também tenho discos de vinil Que vou deixar, pronto Para depois dos CDs Os CDs que são bastantes E os vinis já não são assim bastantes Mas, pá, são alguns também Mas começar então Pá, começar aqui com o DVD do Scorn Live, isto é do ano de... Pá, não diz o que é o ano Mas acho que é de 2002 ou 2003 Live at Hammerstein, New York City Coast to Coast E agora aqui começamos Portanto, talvez ficou um descroteinho Há já há algum tempo Tem aqui Appetite for Destruction Dos Guns N' Roses Fear Itself Dos The Other Já ia aqui mostrar-vos Os mais recentes Mas pronto, estou a começar Pelo escutando-os a mais tempo Então Volcar Ball Dos Ramstein Vá, pá, que safoda Para não voltar aqui agora A pegar Para não estar aqui a perder tempo Para ver O que é que tem a mais tempo Pronto, começando aqui Para mim, gente Para ter aqui o álbum Lifelines Dos I Prevail O True Power Também dos I Prevail E o Post Traumatic Dos I Prevail Desta banda Fantástica Só falta o álbum Trauma Will to Power Dos Arc Enemy Back to Attack Dos Majesty O Invisible Shield Dos Judas Priest Hate Hammer Hades Dos Creator Também aqui O álbum Come of Souls Dos Creator E também aqui O álbum Repentless Dos Slayer Não deste aqui O que vos mostrei Aliás Só que um ponto De situação Este dos Slayer Comprei no Banca Store De Porto Aqui também o álbum Metalhead Dos Saxon Aqui o álbum Believe Dos Disturbed Aqui o álbum Come Black Dos Scorpions Isto aqui é tipo Um Best Of Que algumas músicas Foram retrabalhadas Estou aqui o álbum Vou lutar Dos Bizarra Locomotiva Porque o álbum Não consigo manter a fé Dos Checkmate Porque o Burning Casket Dos Cannibal Corpse Estou aqui o Cavalera O álbum Bestial Devastation Também aqui O álbum Tambor Arrasa Dos Second Lash Mas este aqui é um álbum Não dá para perceber Mas é um dos High Lung O álbum Drift Ok Só para Compor aqui uma coisinha Para Vamos informar Vou deixar Se for mais para daqui a pouco Ou pode ser agora Esta é Pode ser agora Além do álbum Do Slayer Que vos mostrei Estes quadros Que vos mostrei agora Ou seja O Checkmate Cable Corpse Cavalera Second Lash E High Lung Compreis também No Bunker Store No Porto Olha aí Os que eu Vou mostrar-vos agora Os que eu comprei No Festival Riverstone Começando com Comprei Na edição de 2022 Aqui O álbum Lost Hunter Dos The Voynage Code Foi o único que comprei naquele ano Em 2022 Agora Na edição de 2023 Comprei este O When The Fire Engulfs The Earth Dos Dark Cold E também Quierce Sense Dos Analepsy Memorizem isto Se calhar Daqui a um bocadinho Vai me dar um flashzinho Aí nos vossos olhos Vamos ver Comprei na edição deste ano Então Tem aqui Os Torcha O álbum Se consigo ler Arcade Magic Eye E também O álbum Que crueza a farina Dos Holocausto Cannibal Agora Continuando Tropeçando e não caindo Aqui então O álbum No Prayer For The Dime Dos Iron Maiden De início Quando comecei a ouvir Cada vez mais Rock e Metal Para Primeiro não gostava Muito dos Iron Maiden Porque dizia Que as músicas Eram muito longas Refusos repetitivos E etc etc Mas claro Com o tempo Fui curtindo Cada vez mais Para aqui o álbum Nightmare Dos Avenged Sevenfold Para aqui um duplo álbum Dos Tokyo Blade Um O disco 1 É o álbum No Remorse E o disco 2 Burning Down Paradise Para aqui o álbum Pantera History of Hostility Lee Aaron Fire and Gasoline Bem Agora o próximo Que eu vou mostrar Aliás Se calhar Pá Pá não Não vai ser já Pronto Primeiro Mostramos aqui o Hyrex Noise Chaos War Quando eu comprei este Arrependi-me De ter comprado Mas eu Há um tempo atrás Depois eu tocarei A minha aparelhagem Pá Minha gente Há um tempo atrás Também era só daqueles Só queria Mais Só via mais Tipo Scooter E na altura E na altura Está bem Quero entrar No gosto No gosto musical De metal Claro que no início Não gostei Agora Curto Que até Nem me farto De curtir Mas que vou mostrarmos Aqui Seis CDs Se calhar Vocês conhecem Vou Começar aqui O primeiro deles O álbum Night Eternal Dos Moonspell E agora Vamos por uma coisinha Mais pós-clássicos Talvez Que é Anos 70 Anos 80 A altura Que se produzia Música De rock De qualidade Bás de rock E metal Começar então Com O álbum The Final Countdown Dos Europe Queen Greatest Eats 3 Terceira composação Que até A música Da cultura Desta composação The Show Must Go On É cantada Pelo Elton John Depois aqui O último álbum Dos Queen Made in Heaven E agora Não sei se vocês sabem Mas para quem já segue Há algum tempo Eu sou fã Dos Kiss Mas eu tenho aqui O primeiro álbum Dos Kiss E aqui o Kiss Sonic Boom E agora também Aqui Para continuar Aqui o Monsters United Special Box Center Dos Golf Minister E o que é que é isto? Isto é nada mais Nada menos Do que Toda a coleção discográfica Dos Golf Minister Desde o primeiro álbum Deles Então vamos mostrar-vos Cada um deles Cada um dos álbuns Temos aqui O álbum Gothic Electronic Handems Empire of Dark Salvation Aqui o meu favorito deles Que é Happiness in the Darkness Para que tenham as músicas Dark Side e Freak Que são as que eu mais adoro ouvir Destes gajos Anima Inferno Utopia Utopia The Other Side Aqui um outro álbum Que eu gosto bastante deles O Pandemonium Que até agora Na altura que eu estou a gravar este vídeo É o último álbum Que eles lançaram Depois aqui o DVD Monsters United Isto aqui tem Todos os videoclipes Desde a música Desde o último single deles This Is Your Darkness Até ao primeiro single Que eles gravaram em vídeo Que é o Dark Side Claro que antes do Dark Side Já haviam outros singles Como Angel Etc E também Algumas gravações Em festivais Especialmente Mera Luna Continuando aqui Vamos aqui para uma banda Que marcou gerações Tanto Anos 60 70 80 e 90 Ou seja São considerados Os monstros sagrados Do rock Pelo menos foi o que eu ouvi Há uns anos atrás Confiei ver O Fogo de Artifício Da Agrival Em que o tema do fogo Foi Lendas do rock E agora Os monstros sagrados Os anos 60 70 80 e 90 Os Pink Floyd Não consigo mostrar todos Mas vou começar Talvez aqui Pela VHS Também por Edições especiais DVDs Mas DVDs Sim Oficiais Que eu tenho em capa grande E também Documentários Assim digamos Não oficiais Por exemplo Por assim dizer Começar então Vou mostrar-vos Que o DVD O Delicate Sando Fander De K7 VHS Sim Ainda está aqui A puta da fita Ainda está aqui Do Pulse O Film O Film The Wall Comentário Não oficial In Their Own Words Reflections On The Wall O Inside Pink Floyd A Critical Review 1975-1996 Tem aqui uma edição especial O primeiro álbum Dos Pink Floyd Da Piper The Gates Of Dawn Da edição 2007 Que terás Três CDs O primeiro Que é a gravação Dos masters originais O segundo Que já é um remaster Que é um remaster Para stereo E o terceiro Que é canções Que não Que foram lançadas Como singles Mas que não foram Incluídas em álbuns posteriores Opa Já disse o nome Se vocês não sabem Pá Minha gente Se não sabem O que é que estou a falar É porque não tens Nenhum conhecimento De música Estou a falar Pois claro Dos Pink Floyd Olha Começando então aqui Na parte dos Pink Floyd Já mostrei-vos Os VHS e DVDs Se calhar vou começar Antes Se calhar até para fazer isto Um bocado mais interessante Bom Mais pela ordem Discográfica Tanto a nível de álbuns Como Dos live álbuns De aqui Esta box Que foi Fazendo aquela coleção Comia que os jornais Do Correio da Manhã Isto está pela ordem discográfica Dos álbuns de estúdio Mas vamos fazer aqui Uma espécie de mix Com os álbuns Ao vivo Pronto Vamos aqui The Paper at Gate of Dawn Dos Pink Floyd O primeiro álbum deles Olha aqui A Saucerful of Secrets Music From the film More Uma Guma Atom Heart Mother Metal Obscured by the clouds The Dark Side of the Moon Wish you were here Animals The Wall The Wall Is there anybody out there The Wall live 1981 The Final Cut A Momentary Lapse of Reason Delegate Sound of Thunder Já mostrei-vos o DVD Por isso Será expulsado Voltar a mostrar Depois tem aqui Duas edições Do The Vision Bell Edição original E a que veio No Correio da Manhã Depois tem aqui Então também DVD Pulse Duplo DVD E também O CD Depois para terminar Esta parte Dos CDs Aqui A edição original Do álbum The Endless River E a versão também Que veio Na coleção Do Correio da Manhã Agora vamos para A parte final Que é Dos discos De vinil Que eu tenho No género De rock e metal Carasso 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 Estes são bastantes Bastantes Mas Aguenta-se Ok Vamos então aqui começar Tem aqui um que Pronto Eu não preciso Muito deste Género de rock Aliás Até Tenho aqui Mais Alguns CDs Que até Os posso mostrar Agora estou a olhar Aqui para um lado Já ia deixar estes De fora Vamos apresentar Aqui os viniles Segar gostou De mostrar Agora que Alguém não seja Ao gosto De todos Aliás Espera aí Faltam aqui Mais Alguns Talvez não seja Ao gosto De todos Porque são Agora mais À vertente Também Do pop rock Mas pá Não deixa de ser rock Minha gente Estou a começar Então aqui com um Pá Minha gente Parece que já há muitos Que vão-me Crucificar Pá Mas por favor Não façam isso Só fazer aqui para trás Já abrati O fundo das costas E numa das portas Pá São os riscos Que se corre Estão aqui com Toda a discografia Que eu tenho Dos For Taste Primeiro álbum CD DVD ao vivo No Campo de Gero E o álbum Take 2 Agora também Aqui Tenho aqui Dois best-offs De Elvis Presley Um que é o Love Me Tender Greatest Hits E o outro The Ultimate Collection Põe-se aqui Alguns álbuns Dos Scorpions Aqui o best-off Deadly Sting You Crazy World Depois aqui também O Reflections Revised Do Apocalíptica Chutos e Putapéz Ao vivo Na Antena 3 R.E.M. Automatic For the People O álbum Cheio dos UHF Melhor dos UHF E The Many Faces Of Sex Pistols Isto é de 3 CDs O CD1 Da Studio Sessions O 2 Da Legendary Daniel Album E o 3 Live Studio Sid Sings And Rarities Põe-se aqui também Para Talk Hotel Scream Que é a função traduzida Do álbum Chai É o álbum original deles Brian Adams On A Day Like Today Põe-se aqui Dois álbuns Dos Bonjomi O Have A Nice Day E o Lost Highway Tour Edition Pá Eu não vou repetir outra vez A mesma merda Que fiz em 10 estantes Mas tem aqui também Pop Rock Brasileiro Marjorie Estiano E também Depois aqui já Do Rock Alternativo O álbum Revelations Dos Audio Slave Estão agora voltando Estão agora voltando Estão pegando aqui então Rock and Roll The Giants Aqui o álbum Renegade The Team Lazy Deste aqui Animal House Dos Udo O Back in Black Dos ACDC Slippery When Wet Dos Bon Jovi O In The Army Now Dos State of School Põe-se aqui O Kiss the Sky De Jimi Hendrix Deste aqui Eu não sei se vocês conhecem É o Sammy Hagar Live Loud And Clear Põe-se aqui American Idiot Dos Green Day Mas lembrem-se Da um bocado Deve-vos ter dito Pá Numerizem isto Porque daqui a pouco Iria Dar-vos um flashzinho Lembrem-se Não se lembram? Pá Vocês não andam a prestar Muita atenção no vídeo Porque vocês estão a passar Muita coisa à frente Mas pronto Tem que ir O LP Analepsy Coercence Eu este aqui comprei No Festival Riverstone Não é muito desculpa Já mostrei agora aqui Comprei-os em feira De usados Agora o que vos vou mostrar São os que eu comprei Através da Fnac Tanto loja física Como através do site Começando então aqui Resurrection De Hall 4 Virtual Eleven De Iron Maiden Também O álbum The Number of the Beast De Iron Maiden De não Dos Iron Maiden Porque o álbum The World Needs a Hero Dos Megadeth Kiss Rox Vegas Isto aqui é uma edição Especial Que além de trazer Dois pratos De LP Também trajo O DVD Com um concerto Ao vivo E bem Já estamos aqui Um outro álbum Dos Kiss Colado na Colado na traspra Na capa O álbum Dynasty E por aqui Aqui também Para mim Um dos melhores álbuns Dos Kiss O álbum Destroyer Esta é a edição De 45 anos Do lançamento Do álbum Depois aqui O álbum The Burning The British Lion Aqui o álbum De estreia Dos Hellstorm Para mim Rocket to Russia Dos Ramones David Gilmer On an Island E agora A parte final Para fechar Com Pink Floyd Vou pôr mais aqui A ordem discográfica Dark Sand of the Moon Animals The Wall A Momentary Lapse of Reason Olha tem aqui A tradicação Também Em K7 Não sei se vocês Recordam Das K7 Tipo que era isto Lembram-se Se calhar A malta mais nova Não sabe O que é que é isto Mas pronto Pá 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 E a gente Lembra-se disto Pois é Pá Ainda tenho aqui algumas Pá Sporting Super Mix E também Pá Veio a altura Que os animes Haviam Aí Companhias discográficas Por exemplo Farol Etc Que lançaram K7 De animes Com músicas de animes Como por exemplo Tivemos uma K7 Vamos apanhá-los todos Do Pokémon Agora Delegate the sound of thunder Da Division Bell E agora talvez aqui Pá O álbum mais caro Que eu comprei até hoje Pá Ainda muito mais caro Do que Muitos daqueles CDs juntos Pá Primeiras Pá Deve que mesmo aproveitar Uma promoção Black Friday Do álbum Pulse Dos Pink Floyd Isto aqui Quatro discos E um livro Com bastantes páginas E é malto E é assim Que termina O vídeo Minha gente Pá Eu não sei se vocês gostaram ou não Por isso Minha gente Pá Cabe a vocês Se ficar num gosto Ou no não gosto Deixarem a vossa opinião Aí nos comentários Também convido-vos a se subscreverem No meu canal Ativarem também o sininho Com todas as notificações E para os comentários Minha gente Pá De tudo o que eu vos mostrei Digam aí Qual é que foi a coisa Que vocês Pá Mais Gostaram de ver neste vídeo Mas antes Pronto Do vídeo Em si terminar Pronto Despeço-me já de vocês E vou deixar-vos só Um pequeno resuminho Pá Talvez Que é Um pequeno trecho Pá De três minutos Ou seja Um minutinho De cada uma Das edições Que eu fui Ao Riverstone Para que vocês Pá Possam Também conhecer O festival E gente Pá Fiquem bem Bem então um bocadinho The Riverstone Come on Come on A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL